Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eita glória! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, 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 aleluia! O farão te convida, o farão te convida O farão te convida, garaxa Se tem seu coração, pode se apresentar O farão te convida, garaxa Vida com todo o mar, a que mexe em braço Oh mulher, deixa Deus estudar Oh mulher, deixa Deus estudar